A Prefeitura de Goiânia decretou ponto facultativo no dia 31 de dezembro, véspera do ano novo. Os serviços de urgência e emergência na área da saúde, fiscalização e coleta de lixo serão mantidos. O mesmo vale para o feriado nacional no próximo sábado, dia 1º de janeiro. O expediente dos servidores que trabalham no Paço Municipal será encerrado na quinta-feira, dia 30, e será retomado na segunda-feira, dia 3. As unidades do Atende Fácil terão atendimento normal até o dia 30 de dezembro. O funcionamento será retomado na segunda-feira. A Comurg mantém o funcionamento das operações essenciais de limpeza, como varrição, coleta de lixo, tudo em esquema de escala. Os atendimentos para casos de queda de árvores e recolhimento de animais mortos também não sofrerão interrupção. Os usuários podem solicitar os serviços pela central de atendimento nos telefones 3524-8500 ou 3524-8555, pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas ou pelo WhatsApp da Comurg, 98596-8555. A segurança também não para. A Guarda Municipal funcionará normalmente. A população pode entrar em contato com a GCM pelo telefone 153. A Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo orienta que as informações sobre as rotas dos ônibus podem ser verificadas pelo Instagram da CMTC ou pelo aplicativo da RMTC. Na área de lazer, o Parque Mutirama funciona até o dia 30, quinta-feira, com iluminação de Natal das 4 horas da tarde até as 10 horas da noite. Já o zoológico funciona também só até quinta, mas das 8 e meia da manhã às 5 da tarde. Os dois parques estarão fechados dos dias 31 de dezembro ao dia 2 de janeiro. Atenção para a saúde. Nos dias 31 e 1, não haverá atendimento de vacinação contra a Covid-19. As vans itinerantes de vacinação voltarão só em 2022 com um novo planejamento estratégico. A testagem também será pausada nos dias 31 e 1.